Todo dia saindo sem ter hora pra voltar Logo, logo essa vida noturna vai te atormentar Tá grudada na boca de vidro, mas deixa eu falar Uma hora o efeito do álcool vai acabar E a Bete no outro dia é eu, provando que não esqueceu Não adianta não lembrar de mim na rua e em casa Ver quem ainda me ama, que me ama A vida louca vai te enganar, vai achar que tem super poder Quero ver só você e você, me esquece aí, só você e você A saudade vai te encontrar quando o seu quarto escurecer Quero ver só você e você, me esquece aí, só você e você E a Bete no outro dia é eu, provando que não esqueceu Não adianta não lembrar de mim na rua e em casa Ver quem ainda me ama, que me ama A vida louca vai te enganar, vai achar que tem super poder Quero ver só você e você, me esquece aí, só você e você A saudade vai te encontrar quando o seu quarto escurecer Quero ver só você e você, me esquece aí, só você e você A vida louca vai te enganar, vai achar que tem super poder Quero ver só você e você, me esquece aí, só você e você A saudade vai te encontrar quando o seu quarto escurecer Quero ver só você e você, me esquece aí, só você e você A saudade vai te encontrar quando o seu quarto escurecer Quero ver só você e você, me esquece aí, só você e você